Ainda neste primeiro semestre, o Congresso Nacional deve apreciar diversas pautas de interesse do trabalhador. Entre essas pautas, informa o repórter Hélder Ferrari, há temas como reforma tributária e trabalho por aplicativos. Vamos acompanhar. Entre essas pautas está a PEC 32, que trata da reforma administrativa. Se aprovada como está, será muito prejudicial aos servidores públicos. O secretário adjunto das Relações do Trabalho da Corte Nacional, Pedro Armengol, diz que o movimento sindical trabalha junto ao governo federal para apresentar propostas a fim de modernizar o serviço público como alternativa à PEC 32. O que o atual governo está apresentando são, inclusive, até o momento, intenções de estar apresentando, por exemplo, a discussão em torno da normatização e da racionalização das carteiras na administração pública, que existe uma desorganização muito grande, enfim, uma diretriz geral de carreira, por exemplo, para se tratar da organização funcional do Estado e não na perspectiva de diminuir o tamanho do Estado. Outra questão que deverá ser tratada pelo Congresso é a regulamentação de pelo menos 71 dispositivos da Emenda Constitucional 132 da reforma tributária. Para Neuri Berg Dias, diretor técnico do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, chegou o momento de os mais ricos pagarem mais impostos. Há um consenso muito grande em que os ricos ou super ricos têm que contribuir mais e que a camada mais pobre tenha menos impostos, enfim, para estimular cada vez mais a ampliar a oportunidade dessa faixa de renda para ter acesso à educação, à saúde, a emprego e por aí vai. Entre outros pontos fundamentais para o trabalhador que deverão ser apreciados pelo Congresso Nacional este ano estão a contribuição negocial aos sindicatos e a importante regulamentação do trabalho por aplicativos. O governo tem feito um trabalho de tentar organizar esse setor via as empresas, os trabalhadores e os próprios parlamentares para construir uma proposta que vai ser enviada ao Congresso Nacional, acredito eu, ainda nesse primeiro semestre, para buscar dar um passo, dar um passo sob o ponto de vista de ampliar e garantir direitos para esses trabalhadores. Então, definir uma jornada, o descanso, acesso à previdência social, seguro em relação ao acidente de trabalho, enfim, estender a mão do Estado para esses trabalhadores para garantir saúde e qualidade no trabalho. Nós, da Central Únvia, dos trabalhadores, há muito tempo a gente vem defendendo a contribuição negocial, aquela contribuição que não é compulsória, aquela contribuição que vai acontecer no momento que a categoria, qualquer categoria, tem uma negociação que tenha ganho financeiro, e os trabalhadores em assembleia definem o valor dessa contribuição, quer dizer, não tem nada obrigatório, nós da CUD, nós sempre, desde a nossa criação, que nós nos pautamos contra qualquer contribuição obrigatória, né, dialogando inclusive com a liberdade e autonomia de organização, quer dizer, o trabalhador tem liberdade de se organizar ou não se organizar em sindicato, tem liberdade também de definir como é que eles querem contribuir com o financiamento da sua organização quando ele define pela filiação. Para os trabalhadores do setor público, além da reforma administrativa, outra pauta de destaque trata da regulamentação da Convenção 151 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Nós, por parte das centrais sindicais, estamos apresentando uma agenda para o governo que a gente conclua esse debate em relação à regulamentação do direito de greve até meados de março, para que a gente tenha a proposta pronta, já tratando da regulamentação da negociação, da liberação para exercício de mandato classista, da questão do financiamento e também da regulamentação do direito de greve. que seria um projeto para justamente regulamentar a Convenção 151 e 159 da OIT.